Tá rolando uma polêmica aqui na Assembleia Legislativa dos Deputados aqui no Espírito Santo. Tudo porque o deputado Marcelo Santos, no dia 9 de maio, anunciou no início de uma sessão que vai fazer reunião para tratar de uma questão das vestimentas no plenário. A fala do deputado Marcelo Santos tinha alvo e eles são o deputado Alcântaro Filho e o famoso ex-prefeito de Colatina, o Sergin Menegheli. Os dois costumam usar trajes, não tão convencional para deputados. Eles costumam usar camisetas, tênis e jaquetas jeans e meio que fogem do padrão terno e gravata. E esse assunto acabou irritando o deputado Sergin Menegheli, que subiu na tribuna e soltou o verbo. Senhor presidente, já que o senhor tocou publicamente, eu não gostaria que um assunto tão banal como esse de trajes fosse discutido em plenário, mas eu queria justificar ao senhor que em momento algum eu estou desrespeitando a lei. Eu queria desafiar o deputado dessa casa que apresenta algum artigo aí que a gente é obrigado a usar terno e gravata. Eu acho que isso não faz um homem melhor ou parlamentar melhor. Os grandes políticos que foram presos, que deram prejuízo a esse país, tudo usava terno, gravata, o clomo alemão. Então eu acho que roupa não faz a personalidade de um político. O que faz a personalidade de um político é o respeito ao seu eleitorado, ao seu trabalho. Se o senhor fizer um projeto de lei dizendo que eu sou obrigado a vir de terno e gravata, eu vou vir. Caso contrário, vocês vão me barrar no plenário. Que é um desrespeito que vocês estão tendo. Um vem com roupa de polícia, vocês não falam nada. Outro vem com chapéu, ninguém fala nada. Eu fiz campanha pedindo confiança ao povo desse jeito que eu estou aqui, sem esse blazer. Mas agora o senhor me chama a atenção publicamente como se eu estivesse desrespeitando a lei. Eu não estou, não tem no regimento dessa casa que eu sou obrigado a usar terno e gravata. Se vocês gostam de Jorge Armani, Hugo Goss, eu respeito. Se vocês gostam de ser, alguns se acham mofadinha, eu respeito. Mas o meu estilo é esse, é alto estar. E eu não vou mudar minha personalidade para mudar, agradar as aparências. E o senhor pega, esculhamba eu e o deputado Alcântara publicamente como se nós fôssemos mendigos. Então, eu gostaria, ou o senhor faz a lei, ou eu vou continuar vindo do jeito que eu quero vir. E você, o que você acha disso? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho